Olá pessoal, o que vem a ser saturação magnética? Vem comigo! Considere esta bobina com núcleo magnético e vamos alimentá-la com a fonte de tensão contínua através de uma bateria. Surgirá então uma corrente elétrica que produzirá na bobina um campo magnético concentrado no núcleo metálico. Temos então as polaridades da bobina norte e sul. Na medida que aumentarmos o valor da corrente elétrica, teremos um aumento do campo magnético. E isso vai acontecendo de forma proporcional. Mas chega um momento em que esse campo magnético atinge um valor máximo. E ainda que possamos aumentar o valor da corrente elétrica, não teremos mais nenhum aumento do campo magnético. É neste ponto que dizemos que o núcleo magnético está saturado. Houve então a saturação magnética. Vamos então dar um zoom no núcleo metálico e veremos que a nível microscópico existem pequenos ímãs indicando se o material está ou não magnetizado. Nesse caso, os domínios magnéticos estão desorientados, indicando que o material está desmagnetizado. Na medida que o material vai se magnetizando, esses domínios magnéticos vão se orientando. E chega num momento em que todos os domínios magnéticos estão orientados. Esse é o ponto da saturação magnética. E o material alcançou a magnetização máxima. Outra forma de observarmos o fenômeno da saturação magnética é através da curva de magnetização. Temos aqui dois eixos. Num eixo temos o campo magnético produzido numa bobina e no outro a força magnetizante. Basicamente, campo magnético em função da intensidade da corrente elétrica. Na medida que aumentamos a corrente elétrica, temos um aumento proporcional do campo magnético. Mas chega num momento onde, ainda que aumentemos o valor da corrente elétrica, o campo magnético não mais aumenta. Essa é a região da saturação magnética. Todo núcleo satura. Todos os domínios magnéticos estão devidamente orientados. E agora vamos comparar diversos materiais que podem ser utilizados no interior de bobinas, de enrolamentos, motores e transformadores. Temos, por exemplo, a curva de magnetização para o ar, ferro fundido, aço fundido e o aço silício, também chamado de aço elétrico. Qual é a grande diferença entre esses materiais? É a permeabilidade magnética. Quanto maior a permeabilidade magnética, maior será a concentração do campo magnético. Observe a diferença do índice de campo magnético concentrado no aço silício, quando comparado ao aço fundido, ferro fundido e ao ar. Podemos, então, concluir que o aço silício, o aço elétrico, possui a maior permeabilidade magnética, tendo o melhor comportamento diante do fenômeno da saturação magnética. Nessa tabela temos valores de permeabilidade magnética para diversos materiais. E o que vem a ser permeabilidade magnética é a capacidade de concentrar o campo magnético. Vamos considerar o ar como elemento de referência permeabilidade magnética 1. Perceba que o alumínio e o ouro, por serem materiais não magnéticos, eles até reduzem o campo magnético quando comparado ao ar. No entanto, o ferro, ele multiplica o campo magnético gerado por uma bobina pelo valor de 800, e o aço silício multiplica por 5 mil. Por isso que é tão importante que as máquinas elétricas com motores e transformadores tenham materiais magnéticos em seu núcleo com elevada permeabilidade magnética. É um ganho, é um fator multiplicador do campo magnético. No caso de um transformador de corrente, que é um transformador utilizado para reduzir o valor de corrente elétrica em circuitos de medição e proteção, temos que o TC específico de proteção, ele trabalha normalmente detectando, identificando correntes de curto-circuito. Dessa forma, ele deve garantir a atuação correta dos relés de proteção. E um TC de proteção, ele não pode saturar. Caso o TC sature, ele não irá representar adequadamente a corrente de curto-circuito para os relés de proteção. E isso pode danificar equipamentos, provocar incêndios ou acidentes. É por isso que o TC de proteção, ele possui elevada permeabilidade magnética e ele suporta 20 vezes a corrente nominal de placa. Assim, o TC de proteção, ele é bem mais caro que um TC de medição. Valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, bons estudos e forte abraço!